E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, no canal Dodo Hunt. É o seguinte, rapaziada, hoje... Deu certo, é, F? Deu. Deu boa? Agora vamos ver se a grande XJ6 vai funcionar. Bate e pega, hein, carlão? Acabamos de colocar um litrão de gasosa. Porque só tava sem gasolina. Ah, F! Bateu, pegou, bateu, pegou. Que essa, rapaziada? Hoje começou... Hã? Ó aqui ainda, ó. Chama, filho. Eu cheio. Rapaziada, mano, hoje é o vídeo, é, a finalização do projeto que eu tô tentando fazer aqui na minha nova garagem. Ontem eu e o Coronado, mano, limpou todo esse chão aqui, ó. Mano, tava puro barro, puro barro. Eu não gravei pra vocês porque tava de noite já, tá ligado? E eu pensei assim, ah, não vai ficar legal. Aí ontem a gente só fez o trampo. Buscamos também as tendas, tão lavadinha, bonitinha. Tiringa, você buscou aquelas cordas deles pra nós? Buscou, buscou? Ah lá, ó. Ah, já chegou ali as cordas. Então, rapaziada, hoje vai ser o dia que vai dar certo o meu plano, tá ligado? Minha Hort, minha XJ, minha CB1000, mano, todas vão voltar a andar hoje. E lembrando, mano, lavadinha aqui as tendas. Vou armar as tendas agora. O XJ6 já ligou. Vou levar pra lavar. A CB1000 não tá ali, mano. Já levei pra lavar também, ela já vai voltar zerada. Agora o que eu vou fazer? Vou ligar pro Costa. Vou ligar agora. Ó, tô ligando pro Costa agora. Porque eu vou falar pra ele trazer a CB1000 e levar a XJ6 pra lavar, tá ligado? Aí, mano, minhas motos vão começar a ficar deles. Ô, Costa. Vou fazer o seguinte pra mim. Traz a minha CB1000 que você vai levar a XJ6 aqui, que ela precisa de um banho. XJ? É, você vai trazer a minha CB1000 e pegar a XJ6 aqui. Demorou. A CB1000 ficou louca, hein? Ficou top, hein, nego? Ficou top? Tava muito suja, né, mano? Ficou. Não, fechou. A minha XJ6 tá mais suja que a CB1000, porque a CB1000 eu usava. Agora a XJ tava parada, hein? Oi. Não, beleza. Tô indo aí, então. Fechou. Valeu, nego. Tô te esperando. Valeu, valeu. Olha isso aqui, rapaziada. Aqui eu tô na sombra. Mas, mano, eu vou tentar dar um zoom pra vocês. É a sujeira que tá aqui, ó. A minha XJ6, ó. Mano, olha isso. Olha o motor aqui, rapaziada. Olha isso, mano. Tá muito, muito, muito suja. Olha isso aqui, mano. Isso aqui é de parado, ó. Tipo... Começa a juntar muita poeira, bate respingo no chão, tá ligado? E pinga aqui na roda. Aí fica a parada, fica desse jeito aqui, ó. Fica muito feio. Então... É, ferruja tudo, né, Tiringa? Agora eu vou fazer o seguinte, mano. Minha... Minha moto tá voltando. Essa aqui vai lavar. A gente vai armar as tendas. Vai prender com a nova corda, que é essa corda que já apodreceu. Já era. Já era, já era? Não funciona, não? Não. Não sei como... Já era nova, zerada. Agora você que... Quanto você pagou antes a corda pra nós, Tiringa? Cem reais. Cem reais? Três reais no metro, isso aqui, ó. Aí vai resolver o problema. Vai resolver os nossos problemas tudinho. Cegado. Então bora, então. Hoje, fio, o banco vai ser trabalho braçal, porque eu quero ver essas motos aqui, ó. Andando, meu parceiro. Sabe o que é andando? E acelerando. Isso aqui, ó. Sabe quem vai andar? Minha namorada. Que eu ensinei ela a andar. Depois que estiver funcionando, dá pra andar, né? Se não andar, não vai dar pra ensinar nada. Então, mano. Chega de enrolação. Quero falar aqui, ó. Que são... Sem mentira, ó. 4h50. O Coronado não chegou ainda pra começar a gravar esse vídeo aqui. Eu vou dar na cara dele, vai ser demitido. Mas, bom, mano. Chega de enrolar. Vamos começar a fazer os trampos, porque tem muita coisa pra fazer pra essas motos voltarem a andar. I know a girl who's so fine, she's running laps around my heart. She's more than perfect, she's not the type to go play a part. She came and killed my whole life, and just like Mike Tyson, now I'm here seeing stars. I could take all of my time just trying to describe her, I don't know where to start. All my life I knew she's my baby, I can't hide it, making me crazy. Sometimes I close my eyes and dream, but when we met in high school and I've been trying to tell her this lately, she's more father rockin' the 80s. I think about it when I sleep. Rapaziada, tamo fazendo aqui, ó. Ó quem chegou. E aí, ficou zero ou não ficou? Tô louco, top. Top demais? Tava toque também. Mano, olha isso aqui, rapaziada. Zera, 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 zera. Olha. Mano, tomou um banho de loja. No meu último vídeo, mano, ela tava deitada no chão. Eu vi. Eu tô deitada, deitada. Mano, olha isso aqui, gente. Brabíssima, limpinha. Olha. Novinha, mano. Era isso que eu queria, tá ligado? Desse jeito que eu quero. Ó, tamo... A barraca tocou... Ela tá zoada, hein? Não, tava ruim. Rapaziada, tava muito, muito suja. E agora, ó... Lembra que eu falei que tinha uma logo aqui? Eu falei que tinha uma logo lá da Hornet aqui. Não dava pra ver mesmo, não. Não dava pra ver, não, mano. Agora, ó, você vai ter que fazer o seguinte. Pega a XJ6, passa no posto. Eu coloquei só uns 3, 4 litros que tinha ali. Abastece, completa ela. Lava ela pra mim. E traz ela que depois você vai ter que levar a Hornet. Demorou. Demorou? Demorou, né? É nóis. Então hoje o bagulho vai ser louco. As motos vão voltar a andar. E aí, Guizinho? Caralho. Agora o bagulho vai... Não, mano. Mas é que chove, aí fica que nem um pneu, né? Fica assim, ó, meio manchado, feio. Ainda bem que você tem esse cuidado de lavar pra tá bonitinho, né, mano? É, eu não tinha não, né? Mas agora eu vou começar a ter mais. Agora, mano, vai voltar a ser tudo do jeito que era antes. E o bom é que eu tenho uma capa que eu vou colocar depois. Você vai ver, Gui. É uma capa que envolve ali e aí para de cair terra. O Costa sabe, hein, Costa? Negócio bem legal. Esse chão aqui, ele não é tão bonito. Tem um negócio que a galera passa como se fosse uma massa que o chão fica bem lisinho. E isso é legal pra você fazer um quadradinho bem bonitinho e você escrever sua logo no chão, sabe? É, isso é legal. Tipo um epóxico. Isso, é bem legal, mano. Isso, esse aí é legal. E dá até pra você fazer um drift aqui com esse negócio. É, fica lisinho. É igual o piso de estacionamento. É, isso aí. Tô ligado. Tô louco, mano. Tô louco. Mano, eu vou terminar de arrumar aqui, ó. Puxar as tendas. Porque o que acontecia antes, né, Tiringa? Ficava muita água acumulada aqui em cima. Aí empossava e caía a barraca. Ficava mal zoado. Agora vai ser assim, né? É, agora tem que ficar chicadinha, certinha. Deixa eu ajudar a rapaziada aqui. E bora. Aí, rapaziada. Deu certo. A outra tenda também. Ó. Corre pro poço, meu filho. Corre pro poço, senão vai ficar na rua. Tá piscando, meu filho. Tá piscando. Tá suja também. Tá suja, velho. Ficou muito em parada. Aí, rapaziada. A XJ6 tá brabíssima. Ó. Tá louco. Vai acabar a gasolina de seguida. Essa daí é braba. Essa aí berra. A XJ6 solcando. Mano, o banco fica alto. E aí, o que vocês acharam? Agora tem que erguer o centro. Erguer o centro? Não. É. Rapaziada, eu vou ajudar aqui. Agora, depois vai ter que prender ela com corda. Porque senão o vento leva tudo embora. Ó. Barba da XJ. Depois eu só tenho que ver, mano. Pra ligar a horn, que eu não sei o que aconteceu. Tiringa, vamos colocar pra carregar essa bateria aqui? Bora. Bora. Bora, então. Já vou abrir aqui. Vou pegar a bateria. Já vou colocar pra carregar. Porque gasolina ela tem. Ela só não tá ligando. É, rapaziada. Tirei o banco aqui. Deixa eu colocar o banco. Bom, rapaziada. Peguei já a bateria aqui na horn. Vou colocar pra carregar agora. Aí o Carlão já tá amarrando aqui, ó. Pra não voar. Já era. Top, top, top. Eu tenho que fazer essa moto ligar agora. Até a XJ6 lavar. Por causa da poder pegar a horn pra poder levar pra lavar. Pra ficar as três motos certinhas. Então, tá amarrando aí, Tiringa. E eu vou levar isso aqui pra carregar. Aí, rapaziada. Tá carregando a bateria aqui, ó. Mano. Muito tempo parado. Não tem bateria que aguente, tá ligado? Agora vamos voltar lá. Arrumar a barraca. E eu vou pegar uns negócios pra colocar nela. Que vocês vão ver. Brabíssima. Aí, rapaziada. Olha o que eu peguei pra colocar aqui na tenda. Aqui, ó. Tava batendo muito sol de lateral. De aqui. Aí colocando... Essa parte da minha barraca que eu tenho faz tempo. Mas ficava mais guardada do que usando. E... Chegou meu irmão. Chegou minha mãe. Chegou minha irmã também. E aí, mãe. Tá gostando? Bonito, hein? Ficou bom, né? Do jeito que tem que ser. Agora tá tudo protegido, né? É. Tem um guardadinho. Aí agora eu vou colocar esse aqui. Desse lado também. Vou fechar aqui. Mano. Quando chegou isso aqui pela primeira vez. Eu coloquei. Aí veio uma tempestade, rapaziada. E acabou com a minha barraca. Ela destruiu, tá ligado? Caiu muita água em cima. Ficou muito peso. E caiu tudo. Aí eu levei pra consertar a minha barraca. Só que aí essas partes eu nunca mais tinha colocado. Ficou meio que... Abandonado, tá ligado? Tipo, nunca mais eu usei. Nunca mais cuidei. E agora voltamos aqui. Eu vou pegar tudo, velho. Tô bonitinho agora. Vou pegar meu jet ski que tá no sol. Vou colocar o som. Vai ficar todas as minhas coisas aqui, ó. Bonitinho. Vou colocar até LED aqui, ó. Um som. Vou ver uma balada. Balada vai ser a galera... Eu vou colocar a saveira aqui e torar o pau. Acordar a galera de madrugada. Agora já tá tomando forma. Olha do jeito que está ficando aqui, ó. Já tá tendo jeito já de novo. O caelão já tá pedindo um sacão de cimento. Areia, pedra, cal. Que a gente vai fazer um reforço ali na base. Tiringa tá amarrando ali a corda na hornet pra me sair com ela e derrubar a barraca. Mas tá ficando da hora, mano. Certinho. Meu irmão veio me ajudar aí. E aí, Felipão, dá hora ou não? Tá ficando da hora, né? Meu irmão nem aparece muito nos vídeos, mas hoje ele ficou aí pra me ajudar. Valeu, Felipe. Vamos junto, valeu. Ai, ai. Mano, tá ficando do jeitinho que eu tava pensando que ia ficar, tá ligado? Tô gostando de ver. Olha quem chegou. Sai daí, Carlão. Vai. Cheguei. Cheguei. E cesora? A culpa é sua, tá? A culpa é sua. Eu fiquei com você até 5 horas da manhã. Eu acordei cedo e tô aqui. Incompetente. É que mexe a porta do quarto assim, ó. E não entrava sol. Aí pra mim tava noite ainda. Ah, pronto. Pra que eu abri e ouvi, era 3 horas da tarde. Olha, véi. Fala uma coisa. Ô, Tirinho, o que você tem que falar pra esse cara aqui? Não, não. Vamos parar. Pra eu demitir ele. É, tem jeito não. Tem jeito, mas não. Não, menino que acorda 4 horas da tarde. Mano, olha aqui. 3. 3 horas. 3 e 46. Ô, faz mais de uma hora que a gente tá aqui fazendo os bagulhos e tudo. E eu mostrei no horário. Olha aí. Deixa eu chegar lá mais tarde aí. Você já passa o próximo. Vamos beber uma? Ainda dá pra fazer um banquinho aqui, ó. Prega uma tábua aqui. Bebeu uma aguinha. Ó, eu só vou dar um desconto pra você ontem. Hoje. Que ontem. Tá, figa. Você lavou o chão pra nós. De noite, tá? De noite, de noite. Tem que enxergar. Não escuto. Aí ficou deles. Ô, já coloquei a bateria pra carregar. A CB-1000 olha do jeito que ela ficou novinha. Ô, a hora que eu tava vindo, eu vi o carro tá passando com ela. Olha aí. Vou lavadinho. Essa já tá ligando então? Não, é. Já tá com a bateria. Aí a XJ6 eu já coloquei... Já coloquei aquela. Não, aquela lá tá sem bateria ainda. Mas tá carregando. E a XJ6 já ligou. Já tá com a cota lavando. Aí, mano, tá top. Vamos pegar, agora que você chegou, vamos pra lá pegar o jet ski? Que aí eu vou colocar ele aqui. Ah, vai fazer o jet ski aqui? É, eu vou bater uma água. E... Naí se lava ele e coloca aqui também. Aí, rapaziada, o Carlão buscou lá porque eu pedi pro Coronado e ele não fez nada. Ô, Coronado. Pelo amor de Deus, o cara chegou. Não vai... Pelo amor de Deus, hein. Tá falando, óhinha, como se... Obrigado, Felipe. Valeu, o seu cara não é foda demais. Esse Coronado faz nada, doido. Pô, quando eu gravei um andar de jet, Léo? Faz tempo que nós não fazemos, mano. Ah, mas eu nem gravei um vídeo que o meu jet ski tem em casa, mano. Eu busquei. Não, não. Que isso aqui buscou? Você ouviu? Isso aqui, ó. Quando eu faz isso aqui, ó. Olha, mano. Caralho, Coronado. Coronado do céu. É, tu doeu hoje, né? Tá bom, então. Nossa. O Coronado fez assim, ó. Lembra quando eu falei que se você coloca o dedo no umbigo e a parte sim, você lembra dessas coisas? Lembro. Aí o Coronado fez assim, vai. Ele fez assim, daí eu falei assim, mano, tem que ser eu, porque agora eu tô lembrando dessas coisas. Caralho, você fez tudo isso, mano? Eu tô lembrando o que ele tá fazendo agora, mano. Bom, rapaziada, agora chegou a hora da verdade. Acabei de colocar aqui a bateria da Moura e tudo mais. Mano, já prendi aqui com os parafusinhos. Deixa eu dar um aperto. Mano, agora é a hora da verdade. Vamos ver se vai ligar isso. Ah, boneque, ó. Agora vamos ver se a bichuta tem gasolina. Opa. Ah, acabou a gasolina. Mas tá ligando. Rapaziada, um pouquinho de gasolina tem, então. Dá uma mexidinha. Ai, meu pão. Ô, moleque, ligou, mano. Agora as três rodas estão funcionando. Deixa ela ligar um pouquinho. É que fazia tempo que ela não ligava, mano. Ligou, moleque. Tô, tô, tô. Nossa, mano, tá nem acreditando que esse bicho tá dando, tá dando certo. Uhul. Top demais, mano. Mas aqui, você tá maluco, meu parceiro. Tá, viz? Vai, viz? Tá, viz? Viz? Tá, viz? Viz? Vai, mami, viz? Oi, mulher. Tá ligou a moto ligada. Tá, viz? Vou deixar ligada agora? Ah, meu céu Vou deixar a Hort ligada, rapaziada Porque, mano, faz muito tempo que ela não liga Você tá doido, né? Juro, tô feliz, hein? Tô feliz demais, mano Agora quando o Costa chegar com a XJ6 Vai estar abastecida Já vai estar deles E ele vai lá e vai buscar a Hort pra lavar, mano Vai ficar as três motos lavadinhas Top demais Chama Calma Rapaziada, eu também lavei o mini quadriciclo, tá ligado? Pode ver que ele tá bem limpinho E eu vou fazer a entrega pra pérola, mano Agora vai sair, né, Coronado? Ó, agora só depende do Coronado Ah, Jimmy Eu quero entregar bem limpinho, ó Agora a gente não vai mais usar o quadriciclo Não vai descer mais no desafio Não vai mais pular Não vai fazer mais nada, tá ligado? Agora esse quadriciclo vai ser da pérola Vai ser guardadinha ali Coronado vai terminar de envelopar ali da Barbie E, mano Eu tô gostando desse vídeo que eu tô organizando as coisas É, rapaziada Agora é só esperar o Costa chegar aí, então Pegar a Hort Pegar a XJ E, mano Tudo finalizado, véi Boa, rapaziada Olha só essa imagem, mano Todas minhas motos Certinha, mano Bonitinha Ligando Mano Perfeita O Costa acabou de trazer a XJ6 aqui E vai levar quem? Aí O Hornetão, véi Mano, vai levar o Hornetão Ó, já tá ligando aqui, meu parceiro Eu vou ligar todas aqui agora Segura aí que agora, mano Eu vou Mano, a minha moto tá muito abandonada, mano Agora todas tá ligando Tô nem acreditando que esse dia chegou Olha isso, mano Vou ligar a ser meio mil agora, rapaziada Mano, olha isso Eita doido Rapaziada, assim Olha, mano É isso, rapaziada Era só isso, rapaziada Rapaziada, é o seguinte, mano Olha só Eu falei que ia dar certo Demorou apenas dois dias Mano, pra dar uma ajeitada nas minhas motos E, véi Arrumar minha barraca Não Quer aparecer não? Tá com medo da câmera? Tá com medo? Tá com medo da barra, cara É E agora mais na parte da noite Eu vou Bater um cimento Eu vou terminar de fazer o O bagulho Mano, eu quero o bagulho que tá ajeitadinho, tá ligado? Gostei do resultado, de verdade Agora é pra finalizar, mano Vou dar um pouco Meu amigo do seu bagulho, sai porra Agora vamos pro Hornetão Acabou a gasolina Acabou a gasolina Mentira Mentira Acabou a gasolina Acabou a gasolina Agora, agora, sabe o que vai ter que fazer? Pegar um galão, tirar um pouco da tijota e colocar na hora Na verdade E o Costa vai embora com ela pra lá vai ficar tudo certo Agora, mano Mano, cadê meu solcão? Tá ali? Quê? Saiu metade do escape Tá solcãoinho lá dentro, coroa Solcão Mano, tá solcão mesmo Tá solcão, coiê Mano do céu Mas já tempo que eu não vi a barra da XJ, hein? É, rapaziada É isso, mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mano O que é isso, cara? O que você vem falando dentro do meu bolso? O que? Você tá toda hora Você tá aqui no meu lugar Falando comigo, cara Mas é isso, mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo De verdade Vai ter conteúdo de moto agora, mano Motovlog com a Hornet Vai ter Motovlog com a CB1000 Motovlog com a XJ6 Vou deixar o Coronado andar Mano, eu ia deixar você andar na CB1000 Aí você pegou escondido na autódromo Você nunca mais nem andou? Uhum Vamos deixar você andar Tô querendo deixar a Nath andar na XJ6, mano Ensinar ela a andar certinho, tá ligado? Ela sabe andar de moto pequena, tá ligado? Só que moto grande ela nunca andou E eu tô afim de fazer um rolezão, tá ligado? Tipo... Ah, eu pego a CB1000 Coronado pega a Hornet A Nath vai de XJ Aí você leva essa menina na garupa e tudo mais Demorou A gente faz um rolezão, tá ligado? Tô ligado A moto tá aí pra nozar, tá ligado? Ah, então Tá indo na barriga, então Mas é isso, gente É... Só pra finalizar o vídeo, então Eu vou colocar gasolina na... Na Horneteira E você vai lavar, né? Então top, então É isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano Foi um vídeo, tipo assim É... Demorado Dois dias aí, mas Eu tenho certeza que vai valer muito a pena Porque agora, filha É só colocar gasolina na moto E fazer uns rolezão brabo Se você não gostou desse vídeo Deixa o like Valeu, falou e fui Rapaziada Olha aqui dentro, mano Tá cheinho Na XJ Agora vamos ver se eu consigo soprar aqui dentro Acho que não vai dar não E aí, quer soprar? Eu achei que era ali que ia soprar, vô? Não, eu ia soprar aqui Pra não ter o risco de eu... Não, tem que soprar aqui mesmo A gente tem que soprar pra ir pra lá Então, vamos ver se você sabe fazer Não, tem que sugar É, não Soprar aqui pra ir lá É, soprar aqui pra ir lá Mas daqui tem que sugar Deixa a mangueira É, aí tem que sugar Mas deixa a mangueira lá dentro, pô Que eu soube, vai Tô com medo Ah, foi Foi? Já? Tá lotado o tanque É, tá lotado? Eu pego Boa Uma entradinha Aê, meu filho Bateu, pegou Falou, Costa Deu certo, rapaziada Aê, meu filho Aê, meu filho Aê, meu filho Aê, meu filho